Rapaziada, mano, a mendigagem não tá funcionando tão bem Que olha isso aqui, mano Gente, o que é isso aqui, mano? Me explica isso, vocês assistem um vídeo Mas, mano, não se inscreve, mano Não tô entendendo essa palhaçada aí, galera Então eu peço que se você assiste e gosta do conteúdo Se inscreve porque temos vídeos todos os dias E você pode vir aqui todo dia Que vai ter um vídeo novo, mano É isso, se inscreve porque eu tô rumo aos 75 mil inscritos E eu confio que a gente consegue, mano E agora pra meta de likes de hoje Tinha que ser, né, galera? 4 likes, tá bom demais, mano Tá ótimo, tá perfeito E agora, vamos pro vídeo Bora, galera, mais um vídeo aqui de Doors E hoje, meus amigos, vamos jogar agora aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Vou comprar tudo aqui primeiro Só que aí, galera, olha lá Vamos mudar a sensibilidade pro mais alto Não vou ver ainda, calma aí Cadê? Sensibilidade aqui, ó, cadê? Da câmera Ai, ai, cara, vamos ver Meu Deus Gente, eu mexi, mano Eu não mexi nem um centímetro Mentira que já piscou Ah, é halt, mano Galera, que isso? Mano Meu Deus Cara, gente, eu tirei o mouse Tirei a mão do mouse Porque se eu mexer um centímetro aqui, cara Nossa, já muda completamente Caraca, que difícil, véi Mano Só de encostar o mouse Você já vira, velho Aí, fizeram Acho que alguém tomou dano Não sei, porque meu amigo Fizeram muito rápido Bora, galera Nossa senhora, ó Mano, ó como é que eu Mano, olha como é que eu viro, cara Só bora Eu confio que a gente consegue, mano Só no script que eu vou passar mal, cara Porque eu vou errar nele toda hora Ó Olha isso, mano Meu Deus Dá até uma Nossa, mano Dá uma gastura, véi Meu Deus Olha isso Só bora, galera Meu Deus Mano Mano Tô ficando maluco, galera É difícil, mano Ó Script fix, seus idiotas Meu Deus Os caras olharam pra trás mesmo Não acredito Tá Mano Eu vou avançar, galera Eu vou avançar Porque os Os que avançaram Ficaram com medinho E voltaram pra trás Por causa do armário Ah, agora já era Não tem esconderijo pra ninguém Entrei Ah, galera Desculpa aí, mano Mas Nossa, mano O jogo não quis dar armário A gente aceita, véi Ah Tinha safe spot aqui na frente, cara Eu só tava com medo de voidar, galera Esse cara aqui foi voidado Ou tá usando cheat? Se estiver usando cheat É sacanagem, cara Não usa cheat, não, mano Acho que não, ó Caraca, mano Geral foi voidado, véi Ou será que apareceram Ah, não sei Mano Tá maluco, galera Só bora, mano É, tô me acostumando agora, né Ah, não tô não Tô não, galera Tô não Nossa, olha que Olha que estranho, mano Que estranho, véi Meu Deus É, fazer o que, né, galera Fiz o desafio da sensibilidade no imo Tem que fazer a sensibilidade no máximo agora, né Olha isso, cara Meu Deus, mano Tá maluco Piscou Piscou Será que tem safe spot? Ah, mano Os caras vão com medinho, cara Por que ficar com medinho? Aqui tem safe spot, beleza Beleza GG, galera Passamos o segundo rush GG demais Tá, se vier a script tem um armário aqui? Não, não tem Pra quem não sabe O script, ele desaparece no... Meu Deus No armário Então se vier... É só entrar no armário Que ele desaparece GG Mas até agora ele não veio Ah, mano É isso aqui do cara É um bacon com a florzinha Legal, legal Bora É o bacon vegano Ih, 26, hein Beleza Nossa, mano Meu Deus Olha isso, cara É jogável, galera É mais jogável que o negócio no mínimo É bem jogável Bora Eu vou usar lockpick Porque... Porque sim, né Tá, piscou, galera Só volta Piscou Eu sei que tem ais Mas nessa atualização Os bichos vêm Olha lá Tá vendo? Pronto Passou o terceiro rush E é isso Sik Ai, ai O cara mandou sik, mano O cara não conhece o jogo, não, mano Amigão Que mundo você vive Pra falar que é sik É óbvio que é sik Mas vem bicho no sik, cara Ele ia até falar do sik Porque piscou, né Opa Olha o dinheiro aqui Nossa, GG Não, galera É verdade O sik, cara Como que eu vou passar o sik assim, velho Nossa Vou ter que me acostumar De alguma forma, velho Ó, chegamos no sik, galera Ah, mano Na moral, cara Só bora, velho Bora passar mal aqui, galera Na moral, mano Ai, velho Mano Que terrível Pera É só usar o WSD aqui Beleza Esquerda Ah, é só usar o WSD, na verdade É, beleza GG Opa GG Aqui, galera É só usar o WSD, ó Viu? Só virar Olha reto Tira a mão do mouse E GG Porque se eu fizer Algum movimento brusco Nossa, mano Só uma lapada seca pra mim, tá Tá maluco Os irmãos Geral sobreviveu, né GG Olha o que é o fake neri aí, galera Qual que é o fake neri Beleza Vai piscar Vocês estão ligados, né Olha lá Beleza Só ficar aqui, galera Mano Os caras vão lançar a gente Você vê Ah lá Voidaram Os caras não voltam, mano Vai, vai, vai Voidou, voidou Nossa senhora Que susto Achei que os caras iam voidar mesmo Mano Tá maluco Ah é Screech, né Vai rápido Vai aparecer Screech pra mim Tá GG Tô vivo Não apareceu Screech nem nada Perfeito Mas eu acho que se aparecer Screech Eu dou conta de olhar pra ele Eu acho, né Eu acho Não tenho certeza não Vai que eu não dou conta, né Qual que será que é a porta, galera Eu vou guardar uma vitamina pra usar no SIC E só Bora, galera Olha lá Acharam a chave Mas será que é aqui? É, outro lado Beleza Olha só Cara, eu tirei a mão do mouse Eu dei pra cima, velho Bora, galera Com certeza vai piscar já já Mas tem escape spot aqui Então, beleza Olha aí, ó Piscou Ah é Figury, cara Caraca, é verdade Figury, rapaziada Beleza Bora Já lutamos tudo E é isso Ah, mano Eu espero que o pessoal não trolle aqui, cara Vamos trollar Eu tenho certeza Só bora Togo crunch aqui Beleza Nossa, achei que ia morrer Mano Que susto Achei que ia morrer Cara, cadê ele? Ele bugou aí, ó Mano, ele bugou Ah, o cara andou, velho Que cara imbecil, mano Olha lá, o cara imbecil, velho Tem que matar um cara desse Não, eu vou roubar o armário dele Eu vou anotar que eu vou roubar o armário dele, mano Olha lá, que cara Meu Deus Ih, bugou Bugou, eu vou pra cá Bora Se falar que esse cara não teve audácia pra matar todo mundo, mano Aí tá mentindo Não sei se pegaram papel Eu vou lá pegar Bora Ih, tá vindo Tá vindo, mas Ó, GG Beleza Vai lá, figuri Faz o que você vai entender aí, mano Tá, nove Nove não, cinco Cinco, nove Tá, o figuri tá vindo Meu Deus Pera aí, galera Cinco, nove Cinco, nove, três Cinco, nove, três, um Cinco, nove, três, um Beleza Ah, o figuri entrou lá Meu Deus, mano Cara Vamos esperar, né Não vamos abrir, não Espero ele descer Espero o carinha vivo Não vai abrir Não vai ser sacana com esse cara, não Bora, galera Cinco Nove, três, um E é o Zé Que desgra... Três, nove, três, um Três, nove, três, um Aê Como que eu falei cinco, então Não, se pode ter errado de novo E alguém fez Não sei Mas bora Ó Roubaram a vitamina Ah, já era Os cara Os cara é bom pra roubar tudo Ah, script fake Os cara é... Ah, pelo amor de Deus, né Galera Pra juntar pra comprar crucifix Vocês não contam Beleza Tá, tomou outro Tomou outro não Beleza Perfeito Tamo vivo Ah, cara Não era pra tomar vitamina, velho Ah, mano Que droga Bora Mas vou pegar aqui, ó Ah, era lockpick, cara Que ódio, mano Mano, não era pra tomar vitamina, cara Eu achei que tava colocado na antena Num negócio, cara Pra moral, velho Bora, tamo indo, galera Tamo indo Aí, ó Tem que achar a alavanca Se pá Eu não vou Ah, vou sim O script não apareceu em nenhum momento Vamos arriscar, né Ó Achei Bora Consegui achar a alavanca rapidinho E é isso Pronto Aí, script Consegui Nossa Eu fui rápido Mano, eu consegui achar ele bem rápido, velho Com acessibilidade no máximo Até que não é tão difícil assim Vai, galera É isso aí mesmo Ué, isso não Nossa, o cara encostou na porta Mano E não abriu, velho Vocês viram O cara encostou na porta E não abriu, mano Bom, é isso Todo mundo vivo aqui, ó Todo mundo sabe jogar bem aqui, hein Só esse carinha que Sei lá Começou a correr no figure Que eu não gostei da situação Dele, mano Na moral, mano Parecia muito que ele queria matar alguém ali, velho Porque não é possível, mano Bora Piscou de novo Tá, esse aqui é fake mesmo GG Ela com medo de ser De não ser verdadeiro Mas Tamo vivo Beleza Bora, galera Esse desafio até que tá moleza, mané Pois é É isso, doido Só espero que o pessoal não trole E não acabe morrendo no final Igual no último vídeo Tá ligado? Só bora Tem que jogar cooperativamente Mano Mentira que achar Mano, mentira que compara Achar da caveira Nossa Aí vocês são brabos Ou acharam, né Eu acho que acharam Tá, é route, galera Bora É route Ou é, mano Ou é bicho, velho Acredito eu que seja route Opa Vitamina Ah, não peguei Acho que não é route não, galera Deve ser sick mesmo Sick piscando assim Feio Mano, acredito eu que seja route, velho Não sei Ah lá, vamos ver Vamos ver agora É route Cara, a gente já fez o route já Bora Tirei a mão do mouse Consegui configurar bonitinho Será que eu vou passar rápido de novo? Eu não passei rápido Porque eu não tenho vitamina Mas se eu tivesse Eu passava rápido ali Tomava um dano Passava rapidinho isso aqui Nossa Achei que ia tomar, galera Achei que ia tomar Bora Piscou E aí, bicho E aí Como é que você tá, mano? Beleza Vamos quase passando, galera Mano, tinha outro cara Com a chave da caveira Olha isso aqui Meu Deus, mano Tu tem chave da caveira, cara Que isso, velho Tá, a última sala Não vai vir bicho Fica tranquilo Tenho certeza Absoluto do que eu tô dizendo E é isso Bora, galera Segundo sick Me desejem sorte Porque eu tô sem vitamina Ah, mano Olha essa Meu Deus, cara Tá bom Me desejei sorte, galera Nossa, mano É mó difícil controlar, cara Bora E aí Tá, é meio Mano Beleza Beleza Meio de novo Tô usando muito WSD, galera Ó Parece agora que eu tô jogando com acessibilidade no mínimo Porque eu não tô usando o mouse nem ferrando Tô usando ele pra se mexer um pouquinho aqui Beleza Ó Ah Até que foi fácil Meu Deus Mano Não fala isso, cara Ó Meu Deus Meu Deus Pronto Fiz Nossa Fiz, galera Fiz Calma Vamos voidar, galera Nossa Cara Aqui tem esconderijo Ó Já vou me preparar, ó Beleza Tô vivo Tô vivo Bora, galera GG Nossa Voidou Meu Deus Quem diria que voidou Não foi nem culpa de quem tava avançando Ah Escrit fake, mano Mas eu tomei um susto, velho Porque O que? Escrit verdadeiro Ai, velho Ai, velho Que susto, mano Ah, velho Que droga, mano Mas tô vivo Isso que importa Bora, galera Chegamos nas portas 90, mano Ó Seguinte Seguinte Se vocês quiserem viver Deixa eu avançar Porque tem gente que avança E nem deixa pros outros Olha lá Os caras tão avançando Não quer ver Quer ver que perdemos lá Ó Pelo amor de Deus, amigo Tu tá jogando Ai, meu Deus Não vou falar nada, galera Ó Calma aí, galera 92 Tá Vai vir Eu tenho certeza Pronto Matou Meu Deus do céu Matou o que, mano? Voidou Calma Eu vou abrir, ó Volta, 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 volta Voltei Escrit fake Meu Deus Tá, se veio o Escrit, cara Então não vai vir o Rush Bora Se veio Escrit, então não vai vir o Rush, ó 96 Aí, fica ali, galera Fica aqui, ó Fica aqui Mano, o cara tá avançando, velho Tá vindo Bora Escrit fake Beleza Foi Tá, tem um Isa na frente Nossa, mano Ih, pisaram na armadilha É óbvio Meu Deus Galera, usa um armário aí na frente Tá, avançaram Meu Deus Tô morto Acho que não vai vir, não GG Não vai vir, não Veio só dois Rushs, galera Por incrível que pareça Veio só dois Rushs Aí ajudou demais, galera Aí ajudou demais Caramba Quem diria, hein, mano Nossa Aí sim Cara, eu acho que eu errei, galera Porque eu abri a porta no 93 Eu acho que os bichos começam a vir Depois quebra no 92 Porque eu achei que vinham só no 93 Então, na próxima vez Eu não vou fazer mais isso Vamos ver, né Bora Será que o Figuri bugou? Acho que não Ah, ele bugou sim Beleza, galera Figuri bugou Dá pra zerar de boa, galera Ah, mano É óbvio que ele não tá aqui dentro, né E aí, Figuri E aí, Figuri Mano Esse cara parece que é um player jogando, ó Olha isso Ó, se liga Eu vou tentar sair, ó Se liga Beleza Que boa Mano, que susto, cara Achei fácil Mano, cadê as caixas, velho Pessoal tá... Mano, o pessoal tá tudo escondido Tenho certeza, ó Nem tão procurando, velho Nem tão ajudando Certeza, mano Ah, eu vou tentar achando tudo GG, acharam Beleza, acho que nem... Bora Ó, não tem ninguém aqui Então, beleza Acho que não tão... É, tão todo mundo ajudando GG, galera Bora Só bora, galera 1, 3, 2, 6, 4, ó Bonitinho assim, ó Beleza Só bora, galera Quem diria que zeramos novamente, galera É isso, doido Bora Fim de novo aqui, ó Faltou o último agora, né, galera Bora Beleza 3, 6, 9, 10, 7 E acabou, galera GG Só bora, rapaziada GG, meus amigos Passamos Não sei quantas pessoas tem viva Acho que tem uns 5 vivos Se tiver 5 vivos, meus amigos Não, aí vocês estão... Sério, meus parabéns Vocês estão em outro nível, cara Bora Realmente tem 5 Nossa, eu vou ser o último E aí, Figuri Cadê você, mano? Cadê o Figuri? Olha lá E aí, Figuri Beleza, mano? Beleza, mano? Bora, galera Olha eu ali, mano Meu Deus Ah, mano Olha eu aqui, cara Andando, mano Não acredito, velho Cara, como que fazer emote? Eu queria saber, mano Ah, não sei como que fazer emote, cara Cara, é uma aspas aqui Só que eu não tenho no teclado, né Que droga Porque meu teclado é 60% Pra quem não sabe E é isso, ó Ó como é que eu tô Que isso, galera Aí sim, ó Mas, enfim, galera Espero que você gostar desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se você não gostou Deixa o seu like E é isso Não se esquece para mais vídeos Eu caí e morri E eu espero vocês na próxima Muito obrigado Um abraço do Rage E falou A crew of jokers and believers E eu espero que você goste de ver E eu espero que você goste de ver E eu espero que vocês goste de ver